A BTLP tem uma importância enorme para o setor de transporte de produtos perigosos, a partir da criação dela foi feito um trabalho muito grande, exaustivo inclusive, porque algumas pessoas não sabem, mas o transporte de produtos perigosos é o mais regulamentado hoje em todo o Brasil, tem um acaboço jurídico enorme e a BTLP conseguiu organizar isso e junto aos órgãos regulamentadores principalmente a NTT, ela conseguiu fazer um trabalho muito bacana e hoje você tem ali uma regulamentação muito organizada e bem atualizada e leva isso para o dia a dia das empresas de transporte, então é uma conquista enorme porque a BTLP conseguiu, dentro do segmento específico dos produtos perigosos, fazer uma diferença e organizar tudo isso. Uma das conquistas que dá para destacar, inclusive que a gente está hoje, no dia de hoje apresentando aqui, é a criação de um curso de formação para condutores de combinação de veículos combinados, os famosos CVCs. Isso vai trazer para o segmento, o transporte de veículos longos que usam autorizações especiais de trânsito, um avanço enorme, a gente não tem ideia de quantas vidas vão ser salvas, porque é o tipo de atividade que a gente sabe ver todo dia na rodovia, a dificuldade do motorista, de ter a informação de como conduzir aquele tipo de CVC e esse curso que ela firmou hoje junto com o SES Senat, ele é um marco, é um legado que a BTLP vai deixar para a sociedade, não é só para o segmento.